Uma distribuição Ângel Vídeo, as novas aventuras de Denis do Pimentinha. Nova Exposição de Dinossauros É pra mim, mãe! Vem, pau! Denis, isso é uma pista de corrida! Não precisa correr! Os dinossauros não vão desaparecer daqui! Já desapareceram! Me dá, deixa eu ajudar você. Obrigado. Alice, um dia... Um dia bem tranquilo no museu. Foi o que eu disse. Uau! Ele deve ser escovado depois de cada refeição. Devagar! Legal! Olha só quantos ossos! O meu nome desse alifar? É um alossauro. Alicessauro? Você ouviu, mãe? Eles deram seu nome a esse ali. Não, meu amor. Não é alicessauro. É alossauro. A-L-O-S-S-A-U-R-O. Amor, olha isso aqui. Diz desenterrado por Dr. Barclay Schuller III. Universidade de Indiana. Barclay, eu não acredito. Quem é ele? O homem que descobriu esse dinossauro. Eu fiz faculdade com ele. Conhece ele? Conheço. Conheço. Ele era membro da fraternidade. Quem ia imaginar que um dia Barclay ia se tornar um paleontólogo famoso? Ele imaginou, com certeza. Essa coisa não tem pele nenhuma. O que que segura os ossos? Cola maluca? Ei, filho, você não pode subir nos estandes. Dê nisso. O que é que eu vou fazer com você? Eu te avisei. Não toque nos dinossauros. Eu só estava tentando descobrir o que que segura os ossos. Os ossos ficam presos com pinos criados especialmente. Como esse aqui? Sim, como... Denis? Estamos saindo, estamos saindo. Não precisa apelar para a violência. Papai. Você sempre diz. Um dia a gente vai se lembrar disso e rir. A gente pode fazer isso agora. Um dia a gente vai se lembrar disso. Versão Brasileira BKS Helen? Helen? Eu não estou achando o outro pé da sua meia. Alguma ideia de onde posso estar? Eu estava usando as duas ontem. Acho que o monstro das meias pegou. Me dá isso aqui, Lex. Não foi o monstro das meias, pai. Eu entretei a Lex para ele pegar seu cheiro e a gente precisar procurar você. Muita consideração sua, filha. Tome o seu bacana. Meu amor, o empreiteiro deixou o orçamento do sistema de irrigação? Eu achei que você perguntaria. Está no quadro de aviso. 375 dólares? Isso é só para cavar as balas. O suco de conexões é cobrado por fora. Mas isso é um roubo. Querem que eu chame a polícia? Isso é conversa de adultos, Dennis. Por que é que toda vez que eu tenho uma ideia é conversa de adultos? Dennis. Está bom, está bom. Ah, agora chega. Acho que vou ter que passar o fim de semana sem golfe e cavar as balas eu mesmo. Não vou pagar esse dinheirão por buracos no jardim. Principalmente quando ainda estamos pagando ao museu pela reconstrução daquele dinossauro. Alô, Sauros. Que seja? Ah, não se esqueça que eu tenho reunião na Associação de Amigos do Bairro. Você e Dennis vão ter que jantar sozinhos. Teremos eleições esta noite. Sou candidata à presidência. Pode ficar com a minha cadeira, mãe. Eu já terminei de comer. Eu e o Eric vamos lá fora brincar com o seu Wilson. Não vou dar. Porta. Levamos o nome para a lua, mas não sabemos fazer um aparador de grama que funcione. Oi, seu Wilson. Chegamos. Ótimo. Fiquem aí. E mantenha esse vira-lata-fogueto do seu lado da cerca, tá bom? O que o senhor está fazendo com o aparador de grama, seu Wilson? Nada ainda. Só estou tentando fazer essa brincaria funcionar. Bom dia, George. Bom dia, Henry. George, quando você vai dar o braço a torcer e comprar um aparador novo? Este aqui funciona muito bem. Depois que consigo ligar. Tchau, pai. Tchau, Dennis. Boa sorte, George. Tchau. Deixa eu tentar ligar, seu Wilson. Pega ele, seu Wilson. Pega ele, seu Wilson. Cuidado, seu Wilson. Ele está voltando. É, legal. Chupa-se, Gil. Muito bem, Rath. Ajuda ele. Pare com isso, seu fulguete. Aqui, garoto. Vem, seu Rath. Seu Wilson, não está feliz que o Rath começou a obedecer o senhor? Tem certeza que a gente não vai se encrencar por causa disso? Está brincando? Assim, meu pai vai poder jogar golfe no sábado. Nós seremos heróis. Se eu ajudar você, vou ficar com o bastão da próxima vez que a gente for jogar baseball. Não tem problema. Bom, devidamente projetado, essas balas precisam ser cavadas de uma forma que diminua o número de metros lineares de tubos de PVC necessários. Eu vou deixar isso com você, Tiri. Só tem uma coisinha. A gente tem que tomar muito cuidado para não incomodar o senhor Wilson. Eu acho que ele não está de bom humor hoje. Ah, Demi, o seu pai vai ter o melhor sistema de irrigação dessa rua. É, a gente tem que acabar de pressa para terminar antes que ele chegue. Joel, você devia acabar perto da China. Ei, pessoal, tem uma coisa presa aqui no chão. É isso que é, hein? É, Demi, eu acho que é um moço gigante para ele botar. Puxa. Uau, olha o tamanho desse negócio. Parece um bastão de bem compreensórico. Aposto que é um moço de dinossauro, como o que eu vi lá no museu. É, você pode estar certo. Parece a típia de uma criatura do período jurástico, mas provavelmente um catossauro. Você ouviu isso, John? Um catossauro. Ouvi, é do período girafa. Ó, eu tenho que contar para o senhor Wilson. Aí ele não vai ficar mais agado quando viri. Demi. Olha só o que eu ganhei. É Bonnie, a noiva. Ele é linda. E cera, perfume francês. Ah, que troca, que lindo. Se você fosse menina, ia adorar. Ah, eu sou menina e acho isso nojento. Marguerite, ninguém está interessado nessa boneca nova idiota. Eu achei um moço de dinossauro. Olha só. Isso provavelmente é um moço de boi. Não é de boi, não. Os bois eram comuns nessa parte do país, cem anos atrás. É de dinossauro. E foi o Dennis que achou. E daí? A boneca noiva me prepara para o meu papel de mulher. E isso é mais do que o seu outro velho de boi pode fazer. E eu vou embora. Antes que você tenha a chance de jogar essa terra suja em mim. Agora eu vou mostrar meu outro de dinossauro para o senhor Wilson. Vamos, pessoal. Dennis Mitchell. O que significa isso? Você cavou metade de jazim. Eu ia fazer uma surpresa para o papai. Cavando o sistema de irrigação. Mas olha, que surpresa para mim mesmo. Eu achei um moço de dinossauro. Mas o que é isso? Vocês estão cobertos de terra da cabeça aos pés. O que a mamãe de vocês vão dizer? É melhor vocês irem para casa agora mesmo. Vamos. Vamos logo. Tchau, Dennis. Tchau, Dennis. Tchau. E quanto a você, meu jovem, vá direto para a banheira. E pode ir deixando essa coisinha aqui fora. Eu não posso deixar aqui fora. É uma descoberta valiosa. Ah, então vai ter que entrar na banheira também. Está imunda. Vamos lá, Rose. Vamos, todo mundo. Vamos. Ah, mãe. Você não aprecia a terra. Acho que seu pai também não vai apreciar os buracos que você cavou nos arzinhos. Quando eu crescer, eu vou fazer uma casa que não tenha canto nenhum. Dennis, vem jantar. Dennis, eu resolvi me mandar ir para a cama sem jantar nenhum. Já que isso aí só tem legumes. Dennis. Está bem. O que resolveu a respeito da grau? Eu vou cuidar disso no fim de semana. Ele só estava tentando ajudar. Que barulho é esse? Dennis. Ai, meu bem. Não traga isso para a mesa, não. Mas que diabo é... Eu não vou comer isso, pai. Só vou ficar olhando para ele. Estou atrasada para a reunião. Vou deixar vocês dois resolverem onde o outro vai ficar. Se desejo, faz. Boa tarde. Dá para você limpar tudo para mim depois, querido? Ok, obrigada. Tchau. Eu sei que para você a resposta a essa pergunta é óbvia, mas... Que diabo é isso aí? Eu achei quando a gente estava cavando seu sistema de irrigação. Margo West disse que é um osso de boi. Mas Pibi disse que é um verdadeiro osso de dinossauro. Será? Com certeza é o maior osso que eu já vi. Mas eu não faço ideia se é osso de dinossauro. A gente podia chamar seu amigo, sabe? O doutor Buckley. Talvez ele possa me dar uma olhada. Achei, Dennis. Eu não sei, não. Ele é um homem muito ocupado. Tudo bem, eu vou tentar. Depois que você comer os seus legumes. Vai mesmo? Oba, eu adoro legumes. Já não está bem. Você andou atrás de mim o dia inteiro para eu subir aqui no sótão. Agora, seu amigo, o que você quer me mostrar? Não fique nervoso, George. Estarei aí daqui a pouquinho. Mas vamos aguentar esse barulho. Eu não consigo pensar com essa droga berrando no meu ouvido. Você gostou dessa música quando estivemos em Larkin, aqui na nossa lua de mel. É, isso foi 39 anos atrás. 40. Lembra disso? O vestido de noiva. Resolvemos nos casar no mesmo dia do nosso primeiro encontro. Eu planejei dessa forma para não ter que perder o sétimo jogo, caso a série fosse até o fim. George Wilson, o nosso aniversário daqui a duas semanas e eu quero fazer alguma coisa especial. Ah, não, Brink, Marta. Provavelmente vai ter alguma coisa especial na TV. A gente bebe um pouco disso e de fumante. Não vai ter trânsito, multidões, gorjetas, nada disso. George, preste atenção. Eu falo sério. Está bem, Lu? O que você quer fazer? Bem, e jantar. E dançar. Olha, você escolhe o lugar. Você faz a reserva. No Havaí. No Havaí? Você levou algum tombo hoje, Marta? Deve estar delirando. Tá. Vai lá fora comprar nozes da Austrália. Eu talvez comprar uma cópia nova desse dia. Talvez eu goste mais da música sem arranhões. E me traga o troco, hein? Para essa. Eu também não acreditei, Marta. Entramos no museu e lá estava o seu nono. Bem, que bom você poder vir. Denis está empolgado. Bom, eu acho melhor não ser um urso de boi depois de tantos telefonemas para te encontrar. Está bem, ótimo. Eu te vejo amanhã. Ele já veio. Legal, pai. Obrigado. Eu não acredito. Ele vem aqui, nossa. Legal. Ah, mas que legal. Começaram a comemorar bem cedo. Conheçam a nova presidência da Associação de Amigos do Bairro. Ah, que bom, amor. Meu parabéns. Calma, calma, querido. Calma. E a nossa prioridade é pedir o posto de gasolina de se expandir no quarteirão. O que é, querido? Ele veio aqui para ver meu osso de dinossauro e vai se hospedar com a gente. Mas que maravilha. E quem é ele? Barclay Schuller, terceiro, o caçador de dinossauros. Você encontrou o Barclay e ele virá aqui? Ah, já está a caminho de Beaver com algumas amostras que precisam ser analisadas. Ele disse que não tem problema em passar aqui. Não é legal, mamãe? Um verdadeiro caçador de dinossauros veio aqui examinar minha descoberta. Vamos mostrar a Margo West. Puxa, nós dois éramos umas crianças loucas. Sem muitas loucuras, pai. Ah, bem. É que eu não sou pai desde que nasci, sabia? Mas você não jogava no mesmo time que Barclay. Eu me lembro da noite da formatura quando ele foi preso por inundar o gabinete do reitor. E você pagou a fiança com seus últimos 50 dólares, que ele não se pagou até hoje. Eu acho que tenho que arrumar o quarto de hóspedes. E você vai para a caminha depois de lavar o rosto. Mas, mãe, meu rosto está limpo e com sono. Se eu for lavar, ele vai acordar de novo. Vai, vai logo. Eu vou subir para se cobrir. E contar uma história. Alice, Barclay leva uma vida que a maioria de nós sonha a ter. Mal posso esperar para vê-la de novo. É, eu também. Assim como mal posso esperar para ver o próximo furacão. Alô? Quem morreu? Oi, seu Wilson. O senhor sabia que eu e o senhor somos os únicos a contar? E por que é que você está me ligando no meio da noite? Porque o senhor é meu melhor amigo. E eu queria contar que o caçador de dinossauros vai vir para a nossa casa. E ele sabe que os dinossauros estão extintos. O quê? Extintos. E é isso que você vai ser se voltar a me telefonar no meio da noite. Dinossauros extintos? Puxa, a gente aprende uma coisa nova todo dia. A gente aprende uma coisa nova. Se for o joio a esta hora eu vou falar com a mãe dele. Denis, acolhe o cãozinho. É ele. É ele. Residência dos Mitchell, imagina. Vá, Clem. Antes do café da manhã. Ai, que bela surpresa. Entre. Olá, Alicia. Você está tão linda como sempre. Você não mudou nada desde a noite de formatura. E você, seu velho filho da manhã. Olá, esse deve ser o nosso pequeno caçador de dinossauros. Olá, tigre. Oi, doutor Buckley. Me chame, Tifones. Todo mundo chama. Tá bem. Vamos. Olha ele aqui. Denis, deixa eu descansar um pouquinho. Acabou de chegar. Tomara que você não tenha se desviado muito do seu caminho. Então, é mesmo? Ele é mesmo um osso de dinossauro? Só um típico cotidiano. Osso do tipo de jardim. Do seu típico cotidiano. Dinossauro do tipo de jardim. Capitossauro é meu palpite. Escuta, eu quero que você e Corey larguem tudo e venham pra cá imediatamente. Não, não, deixe que eu cuide das lutações previdas. Meu palpite é jurássico ou possivelmente cretáceo. De qualquer jeito é um achado fantástico. É, mas deixa eu te ajudar com isso. Não tem problema, continue com seu telefonema. Ah, sim, são amigos muito limites. Fariam qualquer coisa por mim. Tudo bem. Até amanhã. Tchau. Bacley, eu estou pensando em carneiro pra esta noite, se você concordar. Ah, carneiro está ótimo. A menos que encontre vitela de leite. Vitela de leite? É, bem fininha, feita na manteiga com um molho leve de manjericão. Se não for incômodo. Ah, não é incômodo nenhum. O seu baú está lá em cima, não corta de lado. Ah, escute, também pode levar isso lá pra cima. Está com aquelas amostras que eu trouxe. Valiosas demais pra deixar aqui fora. Ah, eu vou precisar daquela caixa de equipamentos que está lá na picaça. Ah, não tem problema. Ah, e preciso de 20 mil. Está falando comigo? É claro. Eu acho que é quanto vai custar pra fazer a escavação, mais ou menos isso. Fazer o que escavação? Ora, esta aqui. Não se para com o osso só, Harry. Onde vai arranjar toda essa grana? Uma bolsa. Talvez uma grande empresa que esteja querendo patrocinar. Por exemplo, a empresa onde você trabalha? Ah, a Aerospace General. Ora, por que não? Quer dizer só, a publicidade vale duas vezes mais que isso. E além disso, todas as despesas são dedutíveis. Talvez você queira sugerir o seu patrão, hein? Ah, esquece, Bones. Não mesmo. Eu sei que a minha empresa não te interessaria. Ah, a gente cuida disso mais tarde. Você parece cansado. Vou buscar um suco de laranja pra você. Bones me mandou guardar isso. É um dente de tricerata. Puxa, você tem só. Oi, Dennis. Onde você arranjou a sua pechinha? Foi o Bones que me deu. E ele me deu isso também, ó. Provavelmente é só um dente de pôr. Quer brincar de casinha? Esquece, Margaret. Daqui pra frente eu não vou ter tempo pra brincar de nada. Por quê? Porque ele vai ser um famoso caçador de dinossauros. Dennis Mitchell, você está sempre inventando alguma desculpa pra não brincar de casinha. Só que dessa vez é verdade. Não vou ter tempo nem pra ir à aula. Vou estar ocupado explorando as coisas. É mesmo? E onde é que você pretende fazer toda essa exploração? No mundo inteiro. África, Sibéria, Mongólia de fora. Magnólia de fora? Dennis, você é impossível. É o que mamãe diz. Vamos, Jones. Não podemos perder nosso tempo valioso de exploração com ela. Ainda falta muito? Vamos, você vai conseguir. Não sei disso, não. Vamos, vamos. Vamos. Não sabia que era preciso estar tão em boa forma pra ficar de forma. Você está indo bem. Por que isso? Sou esse interesse por exercício. Eu quero me preparar pra minhas aulas de hula. Como? Aulas de hula? Nessa cidade? Ah, eu e George vamos ao Havaí pro nosso 40º aniversário. Ah, Marta, que maravilha. Como comecei o George a te deixar fazer isso? Bom, ainda não o convenci. Sabe, nós fomos lá na lua de mel e eu quero voltar. George não quer gastar dinheiro me levando, então eu vou levar ele. Você andou surrupiando o dinheiro dele. Eu me inscrevi pra um emprego no infório dos doces. Minha entrevista é amanhã. Meu parabéns, adorei sua iniciativa. Aposto que levou um tempo grande convencendo George a te deixar sair de casa. Ah, ele ainda não sabe de nada. Aero Space General BB Clemens, vice-presidente executivo. Henry? O senhor queria falar comigo, senhor Clemens? Sim, Michel, pode entrar. Olha só quem está aqui. Henry, eu e Dan estávamos fazendo muitos elogios a você. Bells, parabéns, essa é uma ideia maravilhosa que você teve. Que ideia? Não, não banque o bobo, Henry. Ele está falando da sua ideia de pedir a Air Space General que patrocine a escavação. Mas eu não tive a ideia, hein? Você não vai enganar ninguém. Eu vou te contar bem, esse cara até na faculdade deixava outras pessoas ficarem com crédito por coisas que ele fazia. É absolutamente perfeito. Teremos um milhão de dólares em publicidade em troca da despesa e algumas pás de picaretas. E é bastante claro, serviços peritos do caçador de dinotauros em pessoa. Ah, senhor Clemens, sobre essa escavação... Eu já abolei um esquema maravilhoso, escute isto. A Air Space General, a empresa que se volta para o futuro, mas também respeita o passado. O que acha, hein? Bom, para falar a verdade, eu... Absolutamente brilhante. O ousado, inovador capitão de indústria e o arrojado aventureiro paleontólogo. Ambos reunidos por esse empregado fiel e trabalhador, Henry Mitchell. Como pode fazer isso comigo? Você usou meu nome para entrar e falar com o meu padrão. Para marcar alguns pontos para você. Henry adorou a ideia. Mas a ideia não foi minha, ela foi sua. Devia ter falado comigo. Eu ainda nem te disse que você pode cavar o meu jardim. Eu só pedi que você viesse aqui para ver se dele tinha achado um osso de dinossauro mesmo. E ele achou. Mas, Henry, não podemos deixar por isso mesmo. Está me cheirando a uma grande descoberta. Poderia ser o seu legado à comunidade. O achado de Henry Mitchell. Você será famoso. Eu acho que não. Quem disse achado de Henry Mitchell? O achado de Ben Smith. O achado de Ben Smith. Me dê uma semana. Os meus assistentes já estão na cidade. Bom, está bem, mas sem confusão. Está bem? Nem vai perceber que estamos lá. Perigo. Escavação paleontológica. Uma foto, por favor, professor. O terreno sobre o qual estamos pisando foi testemunha ocular dos primórdios da história. Minha tarefa, descobrir os seus passos sequestros. É o fio sexto, doutor Schiller, da KBTV. Ministro de Bones, todo mundo chama. Com licença, eu preciso fazer um noticiário das três da tarde. Bones, qual é a semelhança com seus outros achados na América do Norte? A possibilidade de ser muito maior do que a descoberta em Sand Canyon, em Utah. Na verdade, quais são as provas que você tem, além de um simples osso achado por um garotinho? É, senhorita Flaming, aquele osso é a nossa prova. O que mais precisamos? E por falar nesse garotinho, gostaria de lhes apresentar o jovem que está reescrevendo a história do planeta. Dennis Mitchell. Oi, pessoal. Oi, Dennis. Viu? Eu não disse que era um canto tossauro. Oi, Dennis. Eu estou aqui. Eu também, Dennis. Ele é meu namorado. Nós vamos nos casar. Margot, torna real. Só para contar, eu não vou me casar nunca com uma mágoa essa. Dennis, você já pensou numa carreira de paleontólogo? O que é isso? O que ele perguntou foi se você, quando crescer, quer fazer o mesmo que Boni Chulé faz. Mamãe, disse que eu devia, porque a gente fica cavando na terra o tempo todo. Não é, Boni? É claro que sim. Oi, Dennis. Olha, é o meu melhor amigo, seu Wilson. E a senhora Wilson. Ei, seu Wilson. Vem aqui conhecer o caçador de dinossauros. E a senhora pode vir também, senhora Wilson. Que traga biscoitos. Eu já estou indo. De jeito nenhum. Bem-vindos ao país dos dinossauros. Não é maravilhoso? É, sim. Muito bem. Eu estou pronto. Pode acabar aqui? Não, mais devagar. Precisamos fazer isso um milímetro de cada vez. Afinal, nós paleontólogos não queremos destruir nada de importante, não é? É, claro que não. Olha, vamos começar no ponto onde você achou o osso, Dennis. Cuidado aí. Depois nós percorremos o terreno minuciosamente numa pesquisa superficial. Bom, se acharam de gostar aqui embaixo, eu posso ficar com ele? Eu acho que não, Dennis. Mas há uma grande possibilidade de lidarem com o seu nome. Ah, o meu nome? Uau! Um Denisauro. Eu vou ser famoso. É. Famoso não é a palavra. Em breve este local estará lotado de cientistas importantes do mundo inteiro. E tudo por causa do osso que você encontrou. Dennis, esta deve ser mesmo uma ocasião memorável para você. Lógico que é. O que é memorável? Até logo, George. Você vai ao médico? Não. Vai correr, não é? Ah, entrevista de emprego. Estão procurando uma vendedora no impódio de doces no shopping, onde eu comprei as nozes da Austrália. Eu me inscrevi no emprego. Você fez o quê? É só temporário. Não, não, você não vai trabalhar. É ridículo, é loucura. É antipatriótico. George, se você não me levar para o Havaí, então eu vou ter que levar você. E preciso de dinheiro. Ah, Havaí. Então a confusão é toda por isso? Não, George. O aniversário. A confusão toda é por isso. Ah, eu quase esqueci o seu troco. Bom, tenho que correr. Posso perder o ônibus? Não se esqueça de me trazer uns docinhos. Ela volta com o rabo entre as pernas antes que eu possa dizer o relógio de pão. Fora, fora daí. Fora, senão eu chamo a carrocinha. Vá para o seu quintal e fique lá. Não devia ser tão duro com o pobre Raph. Ele nasceu com o mesmo instinto que eu, cavar as coisas. Pelo menos você não faz isso no meu jardim de rosas. Desde que eles mudaram para cá, eles vêm cavando no mesmo maldito ponto. Como se não houvesse escavações suficientes por aqui do jeito que está. Ah, devia ser grato por isso, George. Dennis descobriu aquele ônibus e pode pôr essa cidade no mapa. Eu queria que ficasse exatamente onde está. Onde ninguém pode encontrá-lo. Ah, bom dia, Marta. Você está fantástico. Ah, obrigada, senhor Schuller. Não, esqueça da projeção dos slides logo mais. Não perderia por nada no mundo. Ah, Marta, então já está de volta, estão vendo? Oi, George. Eu sei que não fiz. Ah, um pequeno presente de paz. Oh, Marta, não precisava fazer isso. Um pouco de humilhação já bastaria. Por que devo me humilhar? Porque você não conseguiu emprego, só por isso. Mas não se preocupe, eu te aceito de volta, Marta. Não, George, eu consegui emprego, sim. Mas acontece que eu só começo a trabalhar amanhã. E por causa disso, eu vou dar os docinhos ao Dennis. Que ódio, Wilson, já chega. Dennis, não pode comer tudo. Eu posso tentar. Não, 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 não. Já comeu muita sobremesa. Delicioso bolo de fruta, Clarice. Obrigada. Ah, me dá mais um pedaço, se não for muito problema. Não, não é problema nenhum. E apague a luz no caminho, por favor. Claro. É hora do show. Aqui estamos perto de Missoula, Montana, com o crânio de um tiranossauro. Eu não estou vendo o crânio nenhum. Ah, eu estou em cima dele. Ah. Essa é a mandíbula de uma preguiça gigante que encontramos nos oito traiçoeiros meses no território de guerras do Nú. Vinte e cinco francês e eu descobrimos um enguadondonte perfeitamente preservado. Infelizmente, o nosso filme acabou antes que ele fosse desenterrado. Fascinante, homem. Dennis, comer isso demais faz mal aos dentes. Então, vou comer só o suficiente. É claro, aqui estamos no norte da China, em Shao Kuchian. Não tem foto de nada que não seja você. Que ódio? Como eu ia dizendo, aqui estamos no norte da China, parte de um artigo da edição de aniversário da revista de paleontologia. Essa é a foto que usaram na capa da revista Tito. Eles me deram o nome de caçador de dinossauros. E pegou. Aqui estamos na Amazônia peruana, no território dos caçadores de cabeças. Essa é a tíbia de um titanossauro. Tíbia de titanossauro? É, e se vendite um programa de TV naquele ano. Dennis, eu já te pedi para parar de comer doce. Fica fria, Alice. Hoje é uma ocasião especial. Além disso, o Marta trouxe os doces para ele, não é? É, mãe. Ela trouxe os doces para mim. Hora da cama, Dennis. Ei, nós ainda nem chegamos à escavação da Sibéria. E agora é hora de deixar a Sibéria. Vá lá para cima que o papai já vai lhe dar boa noite. Eu quero que o Bonis me cobra. Vai, vamos, vamos. Dê boa noite a todos. Boa noite, Sibéria. Boa noite, doçura. Boa noite, Bonis. Eu já subo, tá bom? Boa noite, Sibéria. Boa noite, Bonis. Boa noite, Sibéria. Boa noite, pai. Não está esquecendo alguma coisa, não? Oh, papai. Da próxima vez que ele acordar, será a sua vez. Dessa vez foram guerreiros do Luz seguindo ele, Ted e Ruff tentando roubar os docinhos. É, ele dormiu finalmente? Ah, por enquanto. Eu estou muito chateada com Butler por toda essa conversa sobre guerreiros e caçadores de cabeça. Ele tem levado uma vida empolgante. É, e as nossas vidas vão ficar muito empolgantes amanhã quando eles acordados. Bonis está modificando as coisas, não está? Isso é subestimar o rapaz, Henry. Nós precisamos tomar uma providência. Os jornalistas que estão nos perseguindo. Nossos vizinhos estão começando a reclamar. E eu com medo que alguém caia num daqueles buracos e nos processe. Ah, meu bem. Não esquenta. Bonis sabe exatamente o que está fazendo. Ah, por que que isso me incomoda tanto, hein? E olha eu, chego entrevistado para o Jornal das Cinco Ones. Aqueles sou eu, no buraco principal, examinando amostras da escavação com os meus amigos falem otólogos. E aqueles sou eu, procurando mais ossos. E aquele é você, ué. E aquele sou eu, ajudando os pesquisadores. E aquele sou eu, o Bonis, o Nexerceiro. Nexerce que nem se eu venha aqui imediatamente. Oh, oh, eu estou mesmo encrencado. Ela está de todos os meus três nomes. Ele precisa ficar de castigo uma semana, no mínimo. Não é o problema, Alice? Olha só para essa bagunça, você. Você me chamou de quê? Alice. O que aconteceu com mãe e pai, hein? Bom, eu disse que eles chamavam os pais pelos primeiros nomes. E eu achei isso legal. Hum, mas eu não. Até a segunda ordem, eu sou mãe e pai é pai. Agora arrume isso. Eu aposto que Bonis nunca teve que arrumar nada. Não tenha certeza. Ele disse que os pais queriam que ele se sentisse livre para poder se expressar. Ah, para se expressar, é. Que ótimo. Só falta ele agora mandar você rabiscar as paredes. Só rabiscar aqui. Se você acha que é duro ser cachorro, tem que ser criança ao dia. Por que está de castigo? Acho. Sim, é um cantor sal. Sim, sim, é surpreendante. É o mais grande troco para o sete eixo. Sim, ele vai fantástico em um lugar de museu. Sim, sim, sim. Ok, bom, au revoir. O que era tudo isso? Era o Museu de História Natural de Paris. Eu estou pedindo que paguem uma parte da escavação em troca de um aluguel de 20 anos do esqueleto depois de escavado. Espera aí, pensei que a Aerospace General estivesse pagando por isso. Precisamos de mais capital, Harry. Acho que a escavação vai custar mais do que eu pensava. Não, 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 espera aí. Você prometeu que estaria longe daqui até o fim de semana e pelo que eu estou vendo, você está longe de ir embora. Mas estamos a poucos centímetros de um novo achado e eu digo o que estou sentindo. Olha, bom, eu acho que temos que repensar a coisa toda. Os vizinhos já estão ficando zangados. Isso aqui, Harry. Eu posso ser franco com você. Sabe muito franco. É claro. Eu estou na miséria. Harry, estou liso. Está liso? É. Mas de todas as matérias sobre você, toda a publicidade, as matérias de casa... Tem que pagar o aluguel com a share de um artigo de jornal. Tá legal, mas de todas as conferências, eles têm que pagar alguma coisa, não é? É claro que pagam. Ou bastante para pagar a gasolina para chaitaná. Harry, minha carreira está por um fio. O que você tem enterrado sobre o seu gramado pode realmente mudar as coisas para mim. Mas, eu não fazia ideia. Por favor, Harry. Eu não sei quantas chances ainda me restam. Você tem que me ajudar. Bom, se o que você precisa é um pouco mais de tempo... Uma semana. Duas no máximo. Nós vamos até colocar o sistema de irrigação que você dirige. Você não precisa fazer isso. Mas eu quero. Afinal, para que servem os amigos, né? Desde que Dennis achou aquele maldito osso de dinossauro. Nosso barco está repleto de estranhos. Alguns vende até três quarteirões daqui. Ah, deixa pra lá. Eu quero lhe dar instruções sobre como usar a máquina de lavar. Eu sei usar a máquina de lavar. Bem, olha, eu separei todas as roupas pra você. As roupas coloridas você vai enxaguar com água fria, com amaciante e sem alvejante. Na roupa branca pode usar alvejante. Pra fazer isso durante o ciclo de lavagem. E depois pode se trifugar e depois passar água. Não esqueça de tirar tudo da máquina logo que terminar, senão as roupas vão perder toda a maciez. Quem você pensa que eu sou? Criança? Ah, George, ninguém poderia pensar que você é criança. Isso me lembra que os biscoitos acabaram. Eu vou fazer alguns para o Dennis logo mais. Minha carona. Carona? Senhor Bonfigli, meu patrão. Se ofereceu pra me pegar no caminho para lá, não é uma gracinha? É só isso, senhor Bonfigli. Parta. É tanta gentileza sua, viver buscar, mas que carro bonito. Não se esqueça do aspirador, tchau. Não se esqueça do aspirador, tchau. Oi, senhora Mitchell. Oi, Margo S. Dennis não está em casa agora. Eu sei. Por isso eu estou aqui. Senhora Mitchell, podemos conversar? Converte de melhor. Com certeza. Parece sério. E é. Dennis não quer brincar comigo. Na verdade, desde que ele encontrou aquele dinossauro, ele quase não fala comigo. Já fiz tudo o que eu consegui imaginar. Eu até comprei um boneco noivo e batizei de Dennis. Mas parece que nada funciona. Acho que deve mudar o seu método. Meu método? Quer que Dennis brinque com você, não é isso? Ai, claro. E Dennis não está muito interessado em Bonnie, a noiva e no seu boneco noivo, certo? Então espanta, não é mesmo? O modo que provar a uma pessoa que você gosta dela é passar a se interessar pelo que interessa a ela. Dennis está muito interessado em todas as coisas de dinossauros agora. Acho que deve tentar isso. Então, em vez de tentar fazer com que ele faça o que eu quero, devo fazer o que ele quer? Exatamente. Que bobo eu tenho sido. É tão simples. Com toda certeza, tem que mostrar a ele que você respeita as coisas que ele gosta. Eu vou guardar minha boneca negra. Daqui pra frente, sou uma nova menina. É a revolucionária Inova Margaret. É a batalha dos dinossauros assassinos. É a batalha dos dinossauros assassinos. Cirenossauro Rex contra estegotauro. Uau, uau, uau. Posso brincar? Eu não brinco de boneca. É, ele não brinca de boneca. E quem está pedindo isso? Eu quero brincar de dinossauro. Quer mesmo? Claro, adoro dinossauro. Desde quando? Eu sempre adorei. E eu acho que vai ser a melhor coisa do mundo brincar de dinossauro com você. O que você acha, Joey? Você decide. Você é seis meses mais velho que eu. Tá bem, você pode brincar. Ótimo. O que você tá fazendo? Esse é o papai dinossauro e essa é a mamãe dinossauro. E esses são os bebês. Ouuuuh. E esse é o papai dinossauro. E esse é o papai dinossauro. Oh, que maldição! Onde está o resto das instruções? Oi, seu Wilson! O senhor tem discoito? Não, Dennis, não tem discoito. Certeza que a sua Wilson não deixou nenhum? Sim, eu tenho certeza. Não está vendo que estou tentando desligar essa maldita máquina de lavado. Ah, isso é caco! Jove, escute aqui! Seu velho rabundiço! Quando é que vai me dar uma máquina nova? É isso que só não eu sou pai. Senhorita Flanagan! Você não vai embora, não é? Desculpe, Bonny. Estamos a caminho de outra matéria. Mas por que estamos no comecinho? Vamos fazer algo grandioso aqui. Eu sei que vão, mas o chefe disse três dias sem nenhuma grande descoberta. É muito tempo. Sinto muito. Mas posso dar uma entrevista exclusiva sobre isso? Se tiver alguma coisa quente, chame a estação local. Vai entrar em rede nacional via satélite. Boa sorte! Boa sorte! Alice, podemos entrar? Oi, claro que sim, Bárbara! Tentem! Olá! É sobre o que está acontecendo lá fora. Desde que o Dennis achou aquele osso, o barro inteirinho virou área de calamidade. E não sabemos disso? A rua está tão lotada de carros que não podemos sair sem nossas próprias garagens. E Gina não consegue fazer o dever de casa. E as pessoas não param de roubar nossas latas de lixo como sou o Vinicius. Isso já está ficando fora de controle. Ah, acredito! Me sinto exatamente da mesma forma. E como você e Hallie são os responsáveis, estamos aqui para informar que você foi destituída do cargo de presidenta da associação dos amigos do bairro. Com licença... Com licença, por favor. Oi, amor. Oi. Puxa, ali fora parece uma corrida de obstáculos. Está piorando a cada dia. Você reparou, é? É algo que eu disse ou foi bem? Antes foi, Hallie. Eu não aguento mais essa situação. Nossas vidas estão totalmente de cabeça para baixo. Nosso bairro parece até o centro da cidade. E para completar, eu fui chocada da associação de amigos do bairro. Da presidência. Oh, amor. Eu sinto muito. E você sabe como isso era importante para mim? Eu trabalhei um ano inteiro para organizar esse bairro contra a praga cosmopolita e aí eu sou chocada. Mas por quê? Ninguém trabalhou mais do que você. Por quê? Dê uma olhadinha ali na frente. Nós nos armamos contra um posto de gasolina que ia se expandir no quarteirão e isso não é nada comparado ao que ali está. Hallie, eu quero que parem com isso e quero bater fora da minha casa. Não é tão fácil. A Aerospace General está patrocinando e eu não vou poder cancelar isso. Você pode sim. Ah, além do mais, Barclay está em uma situação muito difícil. Isso é muito importante para ele. Eu sinto muito se Barclay está em situação difícil, mas isso é problema dele e não nosso. Não podemos modificar toda a nossa vida só para ele poder ter mais uma placa no museu. Nosso jardim está uma bagunça. As pessoas estão trazendo lama para cá, os caminhões e nossos vizinhos não querem falar conosco. E o mais importante é Denis. Barclay, se novelha nos chamar foi o primeiro nome. Aí eu rabisco nas paredes. Eu... Está bem, está bem. Você tem razão. Eu vou falar com ele. Já. Já. Eu... 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 eu, eu... Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E aí, o que está achando, campeão? Legal! Isso é legal! Bones, agora chega. Você sabe que eu não quero o Dennis andando nessa motocicleta. Só levei ele para dar uma voltinha, não tem nada de mal. É claro que é demais. E a voltinha acabou. Ah, você disse que andava de motocicleta quando estava na faculdade. Isso mesmo, ele era Mitchell Furacão. Furacão? Isso era só um apelido idiota e foi há muito tempo atrás. O apelido dele era esse porque ele parecia um furacão sobre roda. É, ninguém no campus alcançava o seu pai. Uau! Isso é um furacão! Vem cá! Mostra a ele o que você fazia. Oh, isso é ridículo. Por favor, papai, mostra! Bem, talvez só uma voltinha. Rápida. Eu nunca pilotei uma dessas antes. É moleza. Vai pegar o jeitinho, tem depressa. Vai lá, vai! Vai lá, vai! Pessoal, cuidado! Não, não. Essa não. Um carro. Lá vai ele. Aí, cara! Lá vai ele. Muito bem, Pai! Ei, Daddy! Papai, você é o maior. Oh, 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 mamãe, você devia ter visto o papai. Ele fez a curva assim, ó. Brum, 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 brum. É, você devia ter visto isso. Igualzinho aos velhos tempos. Então vocês andaram conversando, não é? Sobre o quê? Halley. Por que você não vai lá em cima lavar o rosto e as mãos, campeão? Tá bem, mas eu vou me sujar todos de novo. E aí, Lila, por que eu acho que essa conversa deve ser sobre a minha partida? Ah, não, não é isso não, Sr. Buckley, é que eu gostaria... Ah, você não precisa me dizer. Ninguém está preparado para a mudança integral que uma coisa dessas realiza na vida da gente. Não é porque... não é que a gente não agradeça você... Ah, Lise, Harry, não precisam passar por tudo isso. Eu vou embora. O quê? A escavação acabou. Finito, já era. Sem mais algum achado para corroborar, não há por que continuar cavando. Nós vamos embora amanhã. O quê? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Eu acho que George é perfeitamente capaz de cuidar de si mesmo. Eu não sei, não. Não, 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 não. tempo. Obrigada. Eu amo você. Saúde. 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 Uau, que decepção. Tanto trabalho duro por nada. Nós dois nos sentimos muito mal com isso. É isso. São os nossos ofícios de paleontólogo. A gente acha, alguns pedem, alguns... Mas o mais importante é que isso nos reuniu novamente. Igualzinho aos velhos tempos. Alice! Ai, seu maldito vira-lata, sai fora do meu jardim. Alice! Alice! O que foi, senhor Wilson? Você quer vir até aqui e pegar esse cachorro maldito? Oh, deixa isso comigo. Eu estou vestido. Fora, fora. Deixa eu dar uma mãozinha para o senhor. Eu só... Você segura o cachorro e eu tenho... Eu tento tirar esse osso da boca dele. Larga isso. Larga isso. Larga isso. Se eu vira-lata. Pelo amor de Deus. Quero largar isso. O que é isso aqui? Ai, ai. Anda logo. Me dá isso. Eu sou o Fio Sanches, da KBTV. Você está fazendo pesquisa. A única coisa que assista é o boliche dos dólares. Quero puxar com mais força. De que lado você está? Do meu ou do cachorro, ah? Eu vim fazer uma reportagem. Está bem. Repare-se para homem e morde o cachorro. Oh, escuta aqui, senhor Wilson. Nós recebemos uma dica que alguém iria... É, certo. Chega para lá, meu jovem. Muito bem. Pega. Pare. O senhor faz ideia do que está segurando em sua mão? Por quê? Que história. Doutor Schiller, o que é isso? Se eu não me engano, é a mandíbula de um entegossauro estéril. E um pêmur. E um metacarpo. E que diabos está falando? Meus parabéns, senhor Wilson. Parece que o senhor está sobre um verdadeiro cemitério de dinossauros. Prepare-se. Vamos entrar no ar ao vivo agora. Sua vida jamais será a mesma. Era o que eu teria. O primeiro uso foi descoberto pelo filho do sítio, de seis anos de idade, quando o pai ele pediu que chamasse malas para o sistema de ligação. Ao lado está a casa do Wilson. O Wilson tem mais ou menos 60 anos. Venham por aqui, amigos. É aqui, no segundo andar, que o catador dos dinossauros dorme. E aquele ali é o meu quarto. E esse aqui é o da minha mãe. Ela é muito mais bonita na vida real. O primeiro oço foi descoberto pelo filho do filho do sítio. Vocês querem desaparecer daqui? Isso aqui é uma propriedade privada. Olha o homem que é com os ossos. E a esposa marca o sítio. Vada! Bom dia, Mitchell. Me desculpe o atraso, Sr. Clemos. Eu enfrentei um congestionamento na minha garagem. Ah, não se preocupe. Logo, logo você vai se mudar para uma casa maior e melhor. Como assim? Bones me ligou. Me contou tudo sobre a sua ideia da dinossaurolândia. A dinossaurolândia? É, como a Disneylândia. Só que a nossa terá um tema totalmente pré-histórico. Talvez até um passeio em dinossauro mecânico. Mas por que estou contando a você? Foi você que teve essa ideia. Ele disse que a ideia era minha. Ah, Bones tem a razão. Você deteça fazer autopropaganda, não deteça? Não, é só que eu... Deixa eu... Ideia brilhante. E a empresa concorda comigo. Não é só ótimo como relações públicas. Mas o pessoal da grana mostrou que podemos tirar lucros na operação dessa coisa. A Aerospace General vai entrar no ramo dos parques de diversão. Graças a você, felizmente eu consegui enviar os rapazes para a capital do estado para acelerar as coisas quanto ao local pré-histórico. Facilita a desapropriação do seu bairro. Ah, desapropriação do meu bairro? Quer dizer que todos terão que se mudar? Os Wilson, os nossos amigos e vizinhos? Esse se chama progresso. Além disso, vai ter um pequeno lucro ao vender a sua casa. Mas nós não queremos lucro, não queremos nos mudar também. E aí, tchau? Acabo de me dizer. A Aerospace General, a empresa onde você trabalha, gostou muito da ideia. Vamos deixar como está, por favor. Bem? Sabe com muito cuidado, é? Para não tragar os espécies. Então você está aí, bem-vindo, hein? É, minha nuva de baseball. O meu dinossauro é grande. Por que que vocês trataram essas coisas? Nossas mães mandaram desenhar as coisas que você nos emprestou. Por quê? Porque a gente vai se mudar daqui. Por causa do dinossauro lanja. A gente nunca mais ia jogar bem, irmão. A culpa é toda sua. O que vai ter o fim? Foi você que chamou o idiota do caçador de dinossauro. E eu acho que você fez tudo isso de propósito. Só para não ter que se casar comigo. Não sei. Mas seria assim. A Marvel é que nos faz lembrar uma daquelas figuras que a gente tem que encontrar os sete erros. Não se preocupe com o que ela diz, Vênis. Nós estamos zangados com você. Mas se a gente mudar daqui, só teremos uma chance em três trilhões de morar no mesmo bairro. Mas eu tinha o seu telefone, então eu vou poder ligar para você hoje. O que é que quis ser? Agora vamos ir para casa. Tchau. Tchau. Até logo. Oi, seu Wilson. Mamãe mandou o almoço para o senhor. Tenho uma novidade para você. Hoje em dia já existe uma nova invenção. Se chama campainha. Está muito bom. Tem muita galinha e praticamente nada de legumes. Eu e o Réfi gostamos muito. Só que o Réfi vomitou. Mas eu não. Pelo menos ainda não. Oh, não, 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 não. Não nas minhas amostras de compra de Luiziana. Não, 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 não. Olha, colocaram o seu retapo no jornal. Sabe, seu Wilson, a gente mora em um terreno arqueológico. Então eles vão construir um parque de diversões. Puxa, aposto que o senhor está muito feliz. Feliz? Por que deveria estar feliz? Por causa de todo o dinheiro que o senhor vai receber. E que dinheiro? Tudo que vou receber é uma ordem de despejo. Eles vão construir a Dinossauro Holândia bem onde você está pisando. Então o senhor nem vai precisar de dinheiro. Vai poder usar todos os brinquedos de graça. Viu? Eu sabia que tinha uma razão para o senhor ficar feliz. Denise, preste atenção. Existem jornalistas me perseguindo noite e dia. Turistas pulsando nas minhas janelas. Paleontólogos destruindo meu jardim de rosas. Estou prestes a perder o meu lar. Feliz? Eu nunca fui tão infeliz na minha vida. Você não vai mexer para lá, vai? Está bem, é o seu fim. Quer jogar de novo? Eu também. Devia haver uma lei contra o que estão fazendo com os nossos jardins. Fico achar que estamos na Rússia. Ai, por favor, George, não comece com a Rússia. Você leva horas para se acalmar. Estão querendo transformar este local em uma droga de parte de diversões. Dinossauro Holândia, nada mesmo. Você está ficando rosto. Toma, só por isso, alguns minutos. Marcia, eu não entendo você. Você antes ligava para o nosso lar. Agora, acho que você só liga para aquela loja de doces e o senhor Bonfruite, sei lá como se chama. Bonfigley. George, você quer que eu me demita e fique em casa? Por quê? Por que você está com essa ideia? Nada, só roupa suja no cesto, pratos sujos na pia. A administração do tempo. Estou desenvolvendo um sistema. Faxina na segunda, roupa na terça, pratos todos os dias. É moleza. Olha que maravilha, George. Eu não sabia que você gostava tanto de seus vizinhos domésticos. Bem, sim, isso é verdade. Eu vou dormir tranquila esta noite. Boa noite. Boa noite, George. É. Eu também. Boa noite, Marcia. Não dormiu tão bem, hein? Como poderia? Amanhã de manhã, a Aerospace General vai anunciar para o mundo que vai transformar o nosso bairro em ponto central de um parque temático. É, mas temos que fazer alguma coisa, querido. Eu queria saber o quê? Procurei os deputados. Estão dando apoio total ao Aerospace General. Estive na direção do museu. Estão do lado de Bonner. Tudo está acontecendo tão depressa. Parece que estamos num trem expresso. Todo mundo está tão preocupado em preservar o habitat dos dinossauros, mas ninguém se preocupa em preservar o nosso. Ai, como aquele senhor Clemens pode ser tão insensível. Oh, querida. Essa empresa é o maior empregador dessa comunidade. O que é bom para a Aerospace General é bom para os Estados Unidos. Ou pelo menos nessa pequena parte do país. Eu não concordo. Não podemos deixar eles virem aqui e nos expulsar de nossas casas só porque dinossauros viveram aqui há milhões de anos. Olha isso aqui. O que acha? A Aerospace General destrói bairros? Você não pode andar com isso. É claro que eu posso. E fiz uma para você também. Salve nossos lares. Não posso participar dessa passeata, Alice. Não importa se concordo com ela ou não. Eu perco meu primo. Eu acho que a dinossauro Lândia não é tão boa em PLS. O que você acha? Uma surpresa inesperada para vocês que estão fazendo este passeio hoje. Podem preparar as suas câmeras e nós vamos lhe mostrar o lançamento exato onde o filho de Mitchell fez sua primeira descoberta. Olhem ali. Dizem que depois de uma noite de sono a solução aparece. É mesmo? Mentira. Não acredito que James deve ter esse número hoje. Estou indo. Zoe, ele ainda está dormindo. Eu só disse para não ligar para cá. É a hora da manhã. Eu mando ele ligar para você quando acordar. Seus colegas, me desculpe. Não, não. É claro. Ele já acordou. Alô? Sim, eu sei que vai haver entrevista coletiva, mas achei que isso é somente para o seu bom. Não, eu pretendo ir trabalhar como centro. Entendi. Bom, eu acho que o senhor sabe o que eu penso sobre essa ideia da dinossauro Lândia, seu plano. Sim, eu compreendo. Está bem, estarei lá. Tchau. Sim. E aí? Vamos aqui. O senhor queremos que eu esteja na posição de relator na entrevista coletiva. Tá, eu deixei a ajuda para você de mim, eu vou passear. Ah, isso, isso não tem graça nenhuma. Eu não estava rindo. É assim que comunico o meu vídeo inteiro. Nada de bom. Fala o que eu disse, a paz volta. Vamos. E aí? E aí? E aí? E aí? Alice, Alice, onde está o livro? E eu fiquei no castrador de dinossauros. Por fim dos efeitos da overdose de dinossauros, eu diria. Grande dia, hein? Uma entrevista coletiva iniciando oficialmente a dinossaurológica. Estou aqui fora desde o amanhã. Amo toda essa atividade. Naturalmente, os meus senhores não têm a mesma opinião. Uma pequena minoria. Essa pequena minoria consiste nos nossos vizinhos, caso você não tenha reparado. Alice, que diabo é isso? Estou fazendo a minha parte. Não vai combater a dinossauros, não vai? É claro que eu vou. Nós não queremos chegar a Alice. Como pode se meter entre nós? Eu posso não ser mais presidenta, mas conheço a praga quando vejo uma. Eu não estou do seu lado. Então por que está permitindo que isso continue? Ah, que? Acredite, eu não permiti nada. Com certeza agradecemos a sua presença. Eu não poderia perder. Nós somos tão vítimas quanto vocês. Mas fora você e Harry que começaram tudo. Não podemos negar isso. Chega de salvação! Chega de salvação! Abaixa a dinossaurológica! Caçadores de dinossauros vão embora! Ei amigo, eu cheguei por mim. Vá procurar o seu próprio jardim. Ora, mas esse jardim é meu! Chega de salvação! Abaixa a dinossaurológica! Caçadores de dinossauros vão embora! Abaixa a dinossaurológica! Caçadores de dinossauros vão embora! Chega de salvação! Abaixa a dinossaurológica! Caçadores de dinossauros vão embora! Abaixa a dinossaurológica! Caçadores de dinossauros vão embora! Não, 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 não. Ora, olha o meu marido George George Oh, Marta, o que você está fazendo aqui? Eu trabalho aqui, seu bobo Vai entrar para dar um alô? Não, eu não posso fazer isso Ah, estão para mim? Oh, essas coisinhas aqui Eu só estou fazendo uma foda, nada mais Bem, se quiser pode ficar para você Ah, é claro que eu quero Agora, por favor, entre aqui para dar um alô ao seu golfinho dele Ele está bom para conhecer você Aposto Ah, bom, o que é, Gris? Eu queria lhe apresentar o meu marido, George Ah, com certeza é um grande prazer Marta me disse que o senhor é carteiro aposentado Bem, não exatamente aposentado O governo ainda me convoca em caso de emergência É uma espécie de... Resolventor de problemas postais É mesmo? Quando foi isso? Não se lembra? Foi em quando? É 83? É quando o Félix teve que operar a... Ah, eu queria poder me aposentar e ficar plantando flores no jardim Mas eu acho que ainda tenho energia demais para ir É, entendo o que você quer dizer Eu mesmo, praticamente, não tenho tempo para plantas Ah, é isso, George? E como você emprega o seu tempo? A maior parte de jogar em racquetball Marta, você não me disse que George jogava racquetball? Ah, eu não disse? Então deve ter sido um lado Bem, eu preciso correr Você corre também Nada melhor para manter a gente É, 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 é Informar Bom, então na hora da minha corrida normal De 8 quilômetros E daí eu te vejo em casa Foi um grande prazer em conhecê-lo Ah, igualmente, George Pera esse carrinho de cachorro-queito no caminho Eu sou cabeça de amendoim Com licença Com licença Você quer se afastar das minhas rosas? Você sabia que as suas flores já estão acabando? E você já ouviu falar no demolidor? Calme-se, eu já estou indo embora Ei, Jenny Quer brincar de caçador de dinossauros? Obrigada Obrigada Oba, isso quer dizer que eu posso usar o tempo todo? Só de ficar com isso Não quero mais Obrigada, mas por que você não quer mais? Não quero Denise, você acha mesmo que nós vamos ter se mudado aqui? Eu não sei Nós ainda vamos ser lisinhos? Eu não sei Vamos continuar, amigos? Eu não sei, Zoe Já tem 6 anos Eu também não Mas eu sei que eu não quero me mudar daqui Eu também não Você sabe o que vai acontecer se a gente tiver que mudar? Eu não vou poder mais ficar com a Gina Eu também não Eu não sei o que vai acontecer se a gente tiver que mudar de dinossauros Eu não sei o que vai acontecer se a gente tiver que mudar de dinossauros Eu também não sei o que vai acontecer se a gente tiver que mudar de dinossauros Nós, da Aerospace General, estamos contentes por estarem presentes aqui conosco. Hoje, além de consagrarmos este local, vamos explicar a todos vocês como irão lucrar com este empreendimento. Eu vou lucrar quando vocês pegarem suas coisas e sumirem daqui. Então, sem mais delongas, eu gostaria de lhes apresentar Henry Mitchell e seu filho, Dennis. Alice, como o Henry se permitiu participar disso? Ele não teve escolha, quem é isso? Onde está Dennis? Ele está aqui! Dennis Mitchell! Eu acho que não vai ser uma boa ideia, seu Clemence. Isso é uma bobagem, o menino é um herói. Vem aqui, Dennis! Olha, Dennis! Vai lá, meu amor. Com a palavra, Henry Mitchell e Dennis Mitchell. Eu não sou muito bom nisso, então vou direto ao assunto. Eu me orgulho por Dennis ter achado o osso do dinossauro. E, embora eu tenha sido apresentado como alguém que apoia a Dinossauro Holândia, o que eu gostaria mesmo de dizer é que eu acho que devemos nos empenhar em deter este projeto logo no começo. Muito bem, Henry! É, muito bem, Henry! Marcia, o que você está fazendo aqui? Ah, você não acha que eu deixaria você aqui para enfrentar tudo isso sozinho, acha? Me demitir. O que? É. Richard, você sabe o que está fazendo? Sim, Sr. Clemence, eu sei. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Todos nós temos amigos aqui. E nossos filhos têm amigos. E isso é mais importante do que qualquer escavação de dinossauros ou parque de diversões. Não vamos cruzar os braços e ver nossas propriedades serem desapropriadas. Nós só precisamos é fazer com que alguém escute nossas vozes. Eu acho muito bom que muitos de vocês tenham vindo em passeata. Mas passeata não é a solução. Mas ação é. Tudo isso começou bem aqui no nosso jardim. E vai acabar aqui. Não vai haver Dinossauro Holândia nenhuma. E nem escavação de dinossauros. E, John, eu pensei que tivesse deixado claro para você como isto é importante para a sua empresa. Sim, Sr. Clemence, o senhor deixou bem claro que isto é muito importante para a Aerospace General. Então eu tenho algo a esclarecer também. A empresa tem sido um bom empregador para mim e eu adoro o meu trabalho. Mas se a firma não pode aceitar o fato de que eu dou valor à minha família e ao meu bairro, acima de um parque de diversões, então talvez seja uma empresa errada para mim. Eu vou lutar contra a Dinossauro Holândia a ferro e a fogo. Então, para lhe poupar a tarefa embaraçosa de me demitir, eu me demito. Agora, por favor, chame a sua coletiva e caia fora da minha propriedade. Alô, alô, pode me dar um minuto de atenção, por favor? Eu também gostaria de dar os meus parabéns a Harry Mitchell, meu velho colega de faculdade, benfeitor, por ser uma pessoa tão corajosa. Aplauda, um rapaz merece. Mas a questão toda não é só parques de diversões, até não. Mas ainda precisamos pesquisar o terreno dos Wilson. Vamos arranjar outro patrocinador e, na próxima vez, vamos minimizar a destruição do seu bairro. De fato, vocês nem saberão que estamos aqui. Mas precisamos de voluntários. Gente para me ajudar a revelar os mistérios e responder as perguntas a respeito dos ossos achados no jardim de George Wilson. Que tipo de perguntas? Ora, de onde eles vieram? Há quanto tempo eles estão ali? Essa é fácil. Vieram da sua mochila azul e estão ali há três dias. Você não lembra? Foi você que colocou eles lá. Garotinho lindo. Esse é o brinquedo? Não, isso é. Ele o quê? Enterrou eles lá. Eu vi. O que exatamente o meu filho está dizendo? Tá bem, tá bem. Eu sabotei a escavação. Isso acontece. Mas é crime. E o que é pior, você envolveu o Dennis. Harry, eu só pus alguns ossos no quintal para ganhar algum tempo. Nada demais. Nada demais? Eu perdi meu emprego por sua causa, Bones. Mas, Harry, você me chamou aqui e seus assistentes descobriram que aquele osso de Campitosauro que Dennis achou nem era dessa área. Provavelmente foi trazido para cá por alguns índios migradores. Eu só imentei um pouco. Eu teria esclarecido tudo mais cedo ou mais tarde. Depois que estivesse na capa da revista Time e desse algumas dezenas de entrevistas na TV e tivesse um chocolate com o seu nome, não é? Que pena ter de terminar assim, Harry. É, é uma pena. Se eu não tivesse chamado você, você teria continuado o meu ídolo pelo resto da minha vida. Você, meu louco, cara. Você não é mais engraçado? Uma segunda lua de mel no Havaio. Você deve estar muito empolgada, Márcia. E o George também, não está George? Feliz como um marisco. Comprei as passagens em promoção do banco e o senhor Bonsigli nos emprestou a casa. O que é Dennis? Ele foi fazer um ajuste de burro. Eu não disse. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é isso? Eu só estava tentando transformar em rock'n'roll. Muito bem, pessoal. Os cachorros quentes estão próximos. Quem quer um cachorro ou não lulu? Cachorro ou não lulu? O de sempre, mas abacaxi e coco. Eu quero um, mas sem cebola. Eu quero dois. Complexo. Eu, eu só quero uma palsicha. Um quesinho bom comum. Eu também, pai. Toma o seu, Huff. E enquanto você é magra? Eu não como porcagem. Muito bem, peguem. Enquanto está quente, quem é o próximo? Só eu. Senhor Clamon? Com certeza, eu não esperava ver o senhor aqui. Bom, Margem, Miss. O que não gosta de um bom cachorro quente? A menos que você já fez com carne de dinossauro. Me desculpe quanto ao que Bonis fez. Tudo começou tão inocentemente. Aí, acabamos perdendo o controle. O que você fez exigiu coragem, Mitchell. Só eu que devo pedir desculpas. Qualquer um que coloque as necessidades da família e dos amigos acima das necessidades de grandes negócios deve ser premiado. Obrigado, senhor Clamon. Então, Nath, se é que é no problema de sua demissão, eu prefiro não aceitar. Você é o tipo de empregado que a Airspace General precisa. O tipo sobre o qual queremos construir o nosso futuro. Se você quiser, é claro. Mas é claro que eu quero, eu quero. Ótimo, ótimo. Eu preciso ir embora. Não, fique. Como o seu cachorro quente, tome. Leve um para o motorista, sim? Obrigado, Miss. Isso para os nossos convidados de honra. Ah, obrigado. Imaginem, amanhã é essa hora. Eu e o George estaremos dançando o ura, não é George? Oh, tudo bem, tudo bem. Mas não se esqueça, eu conduzo. Feliz viagem e feliz futuro no nosso bairro. É. Agora, a senhora Wilson pode trazer descoitos para mim sempre que ela quiser. Ah, é tão bom estar aposentada. Eu estou aposentado. Você está desempregada. Esqueceu que também trabalha no nosso jardim? Ei, por falar disso, Henry, eu estava querendo elogiar você pela beleza do seu jardim. Se ao menos pudermos fazer o sistema de irrigação funcionar, ele vai ficar assim mesmo. O timer não está funcionando. Não esqueça não, pai. Eu e o Piby consertamos hoje de manhã. Ai! Ai! Não funcionou, Denise! Não funcionou, Denise! Nãoumi! Ei, não você estava... Não, nãoлушай, né, ninguém! Quieto! Ei! Ei, ei! Jimi, você estáすごい! Não importa se eu me sinto o Dennis, Dennis sempre tem uma cura. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.